e aí e aí a galera e hoje galera chegamos a 700 inscritos quase pegando mil inscritos galera Bora lá agora com essa vista se passe no novo canal aqui o primeiro link nesta porque eu perdi aqui no canal aqui então não me julgue aqui a galera uma coisa e eu me inscrevi para nfa e nem que a survival que é um seu controle só da própria nfa e assim lá em tosse por mim ok eu sou indo ok mas vamos agir a dois vídeos é o então congele então se afoque do tk vamos lá então do congelia todoroki hakiu sugaia pressão abaixo de zero então bora lá lá no 3123 oi eu sou o tk escute as músicas do canal no spotify e também nas outras plataformas digitais link na descrição muito legal essas artes né não importa o que acontece e os jozinhos arrasa eu congelarei tol oi tá de tonoroki e sentiram a morte através do frio esse eu conheço de glitch já tá terminando de assistir é o capitão ritsugaya e olha o sub zero Ele não quis falar porque ele falou de palavra que é RÁ Todoroki O lado de fogo nem quer seduzar Só vazia, ergue a mão e tudo eu posso congelar E você sente a pressão Com medo no seu coração Os inimigos são congelos Com pressão abaixo de o céu E você sente a pressão Com medo no seu coração Os inimigos são congelos Com pressão abaixo de o céu Essa eu conheço É de Akamigaki, mas esqueci o nome dela, velho Esqueci o nome dela Edete Não conheço Que diabo é isso aí? E você sente a pressão Com medo no seu coração Os inimigos são congelos Com pressão abaixo de o céu E você sente a pressão Com medo no seu coração Os inimigos são congelos Com pressão abaixo de o céu Os inimigos são congelos Com pressão abaixo de o céu Olha o Hyuga Eu só sei que ele é um almirante de One Piece Eu não sei quem ele é Que eu sou uma vez Tô, é para cantar E você sabe que ele é um mau Um campeão de um campeão Que eu não sei Que sei E aqui A gente tem um campeonato do Original E aqui E aqui Não congela gelado, hoje congela você Se liga aí, meu amor, melhor ficar frio aí Você acha mesmo que pode suportar o século absoluto? Aprenderá da pior forma que o cheiro é inicio Gostei muito Gostei muito Vamos lá Agora o próximo é, então se afogue Tobirão, Tanjiro e Kakara Com a participação do AMH Rap, o poder da água Bora ver 3, 2, 1 e... Mano, essa dupla é foda O AMH Rap é o meu favorito, velho Oh, Tobirama e Shigetsu Tobirama, Senju É óbvio, primeiro começa O Zabuza O Zabuza O Zabuza Olha o rei, olha o vilão de One Punch, velho Não foi isso. O que é isso? 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 Não conseguirá escapar diante as profundezas do mar Não importa onde te esconda Eu o encontrarei Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações Eu vou lá e fui, tchau!